Cometi um erro aplicando meu working holiday visa, o que eu faço? Vem comigo que eu vou te mostrar Good day mates, mais um vídeo sobre working holiday visa aqui na Austrália E hoje eu vou falar sobre um assunto que surgiu muito essa semana Muitas pessoas cometendo erro na hora de aplicar o working holiday visa Mas antes de tudo, não esqueça, inscreva-se aqui no meu canal, deixa o seu like Se perdeu qualquer outro dos meus vídeos sobre o working holiday visa, seja a categoria 417 ou a 462 Dá uma olhada aqui em cima que eu vou colocar a playlist pra vocês Eu tenho experiência com esse visto já tem 8 anos Já passei por tudo, eu mesma, já ajudei muitas pessoas com a minha consultoria E essa semana foi incrível a quantidade de pessoas que chegaram pra mim falando Julia, cometi um erro na hora que eu apliquei o meu working holiday visa, o que eu faço? Mas essas pessoas só se deram conta que elas erraram quando a imigração entrou em contato com elas E falou, você errou nesse sentido e nesse sentido Agora manda mais informação pra gente Então nós temos dois cenários aqui Primeiro, você tá aplicando ali por conta própria Foi, respondeu as perguntas direitinho, aplicou E depois falou, cara, eu li em algum lugar Ou eu escutei a Julia falando num vídeo que não era pra eu falar isso, que era pra eu fazer isso Gente, errei, o que que eu faço? A primeira coisa a fazer é ficar calmo Não é o fim do mundo Então sempre tenha isso em consideração Calma que vai dar tudo certo A segunda coisa é baixar um formulário que você pode corrigir as suas informações Seja informações pessoais, seu passaporte mudou, alguém roubou seu passaporte Você perdeu algum documento, qualquer coisa que aconteceu Você pode baixar esse formulário, preencher tudo certinho e mandar pra imigração através da sua conta IME Você entra lá na conta IME, coloca direitinho Tem uma parte onde você pode colocar documentos Você coloca o documento lá E como a imigração ainda não processou o seu visto Eles vão levar esse documento em consideração Porém, se você aplicou Seu inglês não é muito bom Você não comprou o meu e-book maravilhoso Tudo sobre o Working Holiday Visa Que tem tudo traduzido direitinho Como aplicar por conta própria Ou, não sei Alguma coisa aconteceu Você não leu direito as perguntas Colocou alguma coisa errada Aplicou Achou que estava tudo certo A imigração entrou em contato com você E falou Você errou nisso, nisso, nisso Mesma coisa Calma Nada de desespero Nada de ficar louco Falar Ai meu Deus, a imigração está vindo me encontrar Não A imigração não está na sua porta Eles não estão indo te encontrar É só você sentar com calma Escrever uma carta Corrigindo o que eles falaram que você errou É super tranquilo Por exemplo Eu vou dar um exemplo de uma pessoa Que fez consultoria comigo E que falou Julia, a imigração me mandou isso Eu estou desesperada Não sei o que eu faço No caso dele Ele respondeu que ia estudar Mais dos quatro meses Não prestou atenção Direitinho Que o limite era Estudar por quatro meses No máximo E colocou que ia estudar por seis meses E a imigração Entrou em contato E falou Olha, você falou Que você vai estudar Por mais de quatro meses O que que você vai estudar? Aonde você vai estudar? Eu quero saber toda a informação Para considerar Antes de aprovar Ou negar o seu visto É simples para corrigir isso É fazer uma carta Responder Desculpa O meu inglês não foi muito bom Eu não me dei conta Na verdade Eu não vou estudar Mais do que quatro meses Porque se você quiser estudar Depois Mais de quatro meses Aplica um visto de estudante É mais fácil Mas é só colocar isso Corrigir Falar Essa é a minha situação Eu não vou estudar Eu entendo que o limite é esse E pronto Outra coisa que eu sempre recomendo É ir no site da imigração Nessa área que está escrito After you have applied Aí tem uma sessão Que fala Se qualquer coisa mudar Você tem que preencher Esse formulário E colocar na sua conta IME Então antes de confirmar Qualquer coisa na conta IME Tenha sempre em consideração De aplicar Esse formulário Falando que Você quer mudar Uma das respostas E também Colocar a carta Respondendo Que a imigração Te perguntou Isso é fundamental Não adianta nada Não adianta nada A imigração falar Para você Olha Você colocou Uma resposta errada E você virar e falar Ah eu confirmo A possibilidade deles negarem O serviço É muito alta Ultimamente a imigração Tem negado muito visto Por coisa boba Então é muito importante Prestar muita atenção No que você está respondendo Como está respondendo Quais são as suas dúvidas Traduz tudo certinho Como eu falei Se estiver procurando Um documento completo Como aplicar Por conta própria É só comprar O meu ebook Tudo sobre Working Holiday Visa Vou deixar o link Aqui na descrição Ou se o seu inglês Não for bom Você não tem certeza Entre em contato comigo Faça consultoria Sobre Working Holiday Visa Vou te ajudar A fazer tudo certinho Mas o mais importante É não se desesperar Tem solução No site da imigração Tem tudo certinho É só entrar lá Preencher o formulário E tem que Sempre ser honesto Com eles E colocar Todas as informações Possíveis Que eles vão aprovar O seu visto Se tiver qualquer dúvida Sobre o Working Holiday Visa Não esquece Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu vou responder Estou sempre aberta A ajudar Muita informação No meu blog www.likewonderlast.com É só entrar aqui Se quiser Vem fazer parte Da nossa comunidade Lá no Facebook Tudo sobre o Working Holiday Visa Link também Aqui na descrição Muito obrigada Por assistir esse vídeo E até a próxima Tchau 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 Obrigado.